Box 13, que é flor do Recanto Creu, criador Adelmo Rez, expositor Adelmo Rez e Darlan das Neves Mafra, estabelecimento de distância 3 Cuxilhas, Barra Velha, Santa Catarina, o dinete Antonieto Rosa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Box 13, que é flor do Recanto Creu, com 833. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 250. 58. 59. 60. 61. 62. 62. 63. 64. 64. 64. 65. 65. Obrigado. Obrigado. 9. Penalizado na primeira esbarrada por antecipação ao comando. Vamos lá. Leop? 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 Leop, acompanha a parte 26. Aumentado. Aumentado. Diagostado. Tropezado. Aumentado. Convido a palavra do box 13. E a média... 9.021. Autorizados. Menos um ponto de placa para o box 13. Concluído a corrida. Notas do box 13. Aéreo Agachado. Trocando de lado. Autorizados. Nom. Tomta. Saga! Haga! Nota! Nomancer. Tamb QR, TANCURI. Menos um ponto de placa para os dois concorrentes. A Bíblia é um ponto de placa para os dois concorrentes. Concluindo a corrida, notas do box 13 a época de chá e a média 9.063. A Bíblia é um ponto de placa para os dois concorrentes. A Bíblia é um ponto de placa para os dois concorrentes. Temos um ponto de placa para os dois concorrentes. A Bíblia é um ponto de placa para os dois concorrentes. A Bíblia é um ponto de placa para os dois concorrentes. E a média 8.787. Próximo concorrente, box 13. A Bíblia é um ponto de placa para os dois concorrentes. O Célio 5.688. A Bíblia é um ponto de placa para os dois concorrentes. Box 13, que é flor do recanto crioulo, criadora Adelmo Rez, expositor Adelmo Rez e Darlan das Neves Mafra, estabelecimento e instância Três Cochilhas, Barra Velha, Santa Catarina, o jinete Antonieto Rosa. Concluída a prova do Box 13. E a média 12.667. Autorizados. Pode vir. Concluída a corrida. Notas do Box 13. A égua gateada. Notas do Box 16. A égua tostada. Trocando de lado. Deu. Autorizados. Deu. Coringa para o box 13 Concluída a corrida Notas do box 13, a égua gateada E a média 16,167